Xeia Vocês vão querer o que? Xeia Xeia Ei, Verdo Fundo de Quental Fundo de Quental Fundo de Quental Xeia 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 Obrigado. 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 Lá 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 Essa pegada Aquilo que era mulher Cada noite acorda cedo Saia da cama na ponta do pé Só te chamava para saber teu gosto Dava beijar café Chocolate, biscoito, salada de fruta Suco de marmão No almoço era filé mignon Com arroz, alaca, batata, cora Vinho do pão No jantar era a mesma fatura do almoço E ainda tinha opção Ela demora e ela dispensou você Chegou em casa outra vez, Doritão Trigou pra venta sem razão Quis comer arroz doce confiável Botou só uma batida de vinho Deu uma vazão bacana Paraná do corpo, osso pulgado Sadinho é o cachorro, o saco culpado Entrou no chameiro de tênis sapato Não queria pago Foi lá no chorão Pegou mesmo quando eu tiro na mão Do próprio irmão E quis me segurar Eu consigo e me quis andar Foi pra rua de novo Entrou no vernáculo da janela Chegou de puta, acabou a dela Foi de puta mulher de bavela Deu um beijo nela O bicho pegou, o bicho chegou E quando entrou, ela entrou Ela não tinha mais perfeito Dormindo, quero te contar E desabafar Todo o meu sofrer E estará com a dor Esquecer de tudo Tudo que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer da vida E deixar ferida E que até hoje Não se avisou Que te amado Faz parte da vida Ai meu coração Tudo tem sentido e tem razão Fala doce no meu Ai 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 Faz parte de mim Faz parte de mim Eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso te querer Sinto você o melhor E hora de perder Fala doce no meu Ai 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 Faz parte de mim Faz parte de mim Eu sou teu namorado Namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso te querer E tudo você tem melhor E hora de perder Tua palma na mão Deixa palma na mão Palma na mão Palma na mão Vão lá Quem curte vai ser mesmo sabor Só que tem um dia que avora Se na vida encontrar sabor Vai querer esperar tua hora Quem curte vai ser mesmo sabor Só que tem um dia que avora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar tua hora Mas deixa a felicidade demorar a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta, não pode correr, jamais Ninguém vai poder atrás, a vida sempre vai vencer É dinheiro só, mas o tempo pode pensar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender, por que bom eu tenho que plantar É dinheiro só, mas o tempo é seu, é que tem que ir E essa cabeça vai julgar, vai na fé Quando essa princesa embora Pode acreditar, não continua A sua hora vai chegar E essa cabeça vai julgar, vai na fé Quando essa princesa embora Pode acreditar, não continua A sua hora vai chegar Solta aquela sanforinha, vai meu filho, pra entrar no clima, vai Muito obrigado, Rezé Aí, Gilbertão Dá aquela adiantada Mulher Não TV Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto